Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Fora de Série Podcast sobre a temporada de todas as garotas em mim. Eu quero lembrar você, como sempre, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like no vídeo para você conseguir comentar no nosso bate-papo de hoje. Eu tô aqui com a dupla de Itagem, que fazem mãe e filha, que trabalham na casa da Heloísa, que interpretam a Josef e a Amanda, a Malu Falangola e a Lini Fanju. Tudo bem, meninas? Tudo bem? Bem-vindas. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Que bom que deu certo, né, de vocês virem. Que bom. Juntinhas. Juntinhas. A gente já tava esperando o convite, falou, ah, cadê a nossa vez? Como é que tá sendo fazer essa dupla? Ai, diversão pura, né? Muito. Não tem a dupla na vida e na TV. Ah, é? A boa dupla na vida também. É, é muita diversão, muita parceria. Foi um encontro muito massa. Muito, muito massa. Não, e deu pra perceber, né, a gente falando agora há pouco, vocês vindo aqui pra gravar, que vocês se divertiram. Vários, vários, vários. Eu e Malu, a gente tem isso. A gente fala que Malu, a gente não pode se encontrar que alguma coisa acontece. Alguma atrapalhada, gente. Elas são atrapalhadas na série e a gente na vida. Várias coisas. Ah, é? Várias coisas. Vocês têm em comum, assim. Temos. A gente já quase perdeu o voo, indo e voltando de Paulínia, papeando, conversando. Quando a gente viu, falou, menina, pelo amor. A gente falou, não pode deixar a gente sozinha, a gente vai se perder em algum momento. A gente precisa de um acompanhante, um adulto acompanhando a gente. O responsável, porque a gente não... É nesse nível. Que legal. E antes da gente falar um pouquinho mais sobre elas, né, sobre a série, a proposta da série, eu queria conhecer um pouco mais a vida de vocês, a carreira de vocês. Como é que vocês chegaram, né, no caminho do teatro? Como que vocês tomaram essa decisão na vida? Você é de Recife, né? Eu sou de Recife, de Pernambuco, isso. E você é de... Ribeirão Preto, em Teveira de São Paulo. É, então, eu... Eu comecei, vamos dizer assim, com meus 18 anos, aqui, lá no Rio de Janeiro mesmo, né? Eu morava em Recife, eu fazia alguns trabalhinhos como modelo, alguns comerciais de TV, desde pequenininha, mas não era meu foco, não. Era uma coisa passageira, que eu dizia, ah, eu quero desfilar, ah, eu quero tirar uma foto, e minha mãe me levava. Até que um dia, com meus 17 anos, eu comecei a ganhar alguns dinheirinhos, e isso foi gerando aí uma ideia, né? E rolou um convite de uma agência de modelos, na época. Eu ainda não tinha esse foco em teatro, em artes cênicas, nada. E quando esse convite surgiu, na minha família, tava... A gente tava numa fase de que cada um tava se organizando em um lugar, meu irmão indo pra outro país, minha mãe se aposentando, meu pai já morava em outra cidade. E aí, minha mãe... Que eu digo que... É um surto, né? Porque eu fiz... Como você faz isso por mim? Que eu já sou muito grata por ela, né? Ela disse, você topa ir pro Rio de Janeiro? Eu falei... Topo! Com 17 anos. Não sabia nem o que eu tava falando. Eu falo, gente, você foi muito corajosa de confiar em mim. Porque eu falei, topo, eu vou pra lá e eu vou atrás do que eu quero, do meu sonho. Que é trabalhar como modelo, na época, né? E vamos ver onde isso vai dar. E fomos pro Rio de Janeiro, nos organizamos, né? Que não foi fácil na época. Você e sua mãe. Eu e minha mãe, com o apoio de toda a minha família, do meu pai e do meu irmão. Quando eu cheguei no Rio, os caminhos foram sendo direcionados, né? Uma agência me indicou um curso de teatro, eu comecei a trabalhar com teatro infantil. E aí, eu entendi que meu sonho não era ser modelo. Eu não tinha... Eu nem sabia direito o que era. Eu tava fazendo Enem, na época, né? Que eu tinha 17. Minha nota não passava no Rio de Janeiro. Aí, eu tinha que estudar mais um ano. Então, foi um ano que eu pude escolher pra onde eu ia. E aí, eu fui pra um curso técnico de teatro. E lá, eu entendi o que eu amava, né? Que era dar vida àquilo tudo. E aí, eu comecei a estudar, comecei a entender. Comecei a trabalhar com criança, comecei a fazer teatro, a fazer audiovisual. E me apaixonei. E até então, tô aí trabalhando. Então, começou por meio dessa indicação da agência. Você falou, ah, vou conhecer. Foi. E aí, despertou esse... Foi. Foi pra um curso pra desinibir. Uhum. Né? Pra dar aquela... Pra ter uma amizadezinha ali com a câmera, né? Com teste de comercial. Mas ainda não tinha um foco em novela. Eu não entendia muito esse universo ainda. Eu não tinha referência na minha família. Minha família tem... Tem uma veia artística aflorada. Minha mãe é musicista. Meu irmão também. Mas com artes cênicas, ninguém. Então, foi uma coisa que eu descobri ali só. E me apaixonei. E entrei de cabeça. Foi pro Rio e ficou, então? Fiquei. Já tem 10 anos. Que legal. E você, Aline? Também foi mais ou menos assim? Não. Cara, eu comecei a me apaixonar desde muito pequenininha por teatro. Embora eu morasse em Beirão Preto. E lá não tinha, não tivesse um cenário muito atuante. Tem, hoje em dia, tem até alguns grupos. Mas eu tenho um irmão, o Rogério. O Rogério Fanju, que é um irmão do primeiro casamento do meu pai. Que ele é, e ele é mais velho do que eu. 16 anos mais velho do que eu. Ele fazia já teatro. Ele era ator. Fazia muito infantil. Então, eu assistia. Eu ficava apaixonada. E eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso. E quando eu era pré-adolescente, eu comecei a fazer um curso no colégio. E se formou um grupo até bastante consistente no circuito de teatro estudantil e amador. A gente participava de festivais em Tatuí. Que era muito famoso no conservatório de lá. Eu ganhei alguns prêmios lá. Todo ano, gente, eu ganhei alguns prêmios do Festival Estudantil, Festival de Teatro Amador. E aí, então, esse desejo, na verdade, esse objetivo mesmo, essa meta, foi se concretizando dentro de mim. Quando eu tinha uns 17 anos, eu vim pra São Paulo pra fazer um curso. Mas a minha família toda era do Rio. Embora eu tivesse nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu nasci lá porque meus pais foram transferidos pra lá. A empresa deles os transferiu e eu nasci lá. E a gente ficou muitos anos. Na verdade, moramos também em Brasília, em alguns lugares, Campinas. Aí voltamos depois pra Ribeirão. Ele foi retransferido pra lá. E eu sozinha vim pra cá. E aí, depois de uns seis meses, eu fui pro Rio. Comecei, fiz um curso técnico lá. E lá, fiquei, tô lá desde então, né? Novinha, você foi pro Rio, então. Fui com 18 anos. E aí, sozinha com família lá. Tinha meus irmãos, meus tios e tal. E aí, me formei lá no curso técnico. E aí, comecei. E aí, muito no teatro. Era de teatro, a BES. Eu comecei a fazer televisão um pouco depois. Eu não comecei tão novinha a fazer televisão. Fazendo uma participação outra um pouco depois, assim. Com vinte e tanto já, assim. E aí, a coisa foi tomando corpo ali mais quando tinha uns trinta e tal. E aí, tô aqui. Legal. Aqui no Fora de Série, né? Eu sempre ouço como o pessoal começou, né? Quando chegou a decisão de fazer teatro e tal. E muitos falam sobre a importância do apoio da família nesse momento. Sobretudo pra essa carreira. É, muito obrigado. E vocês tiveram esse apoio. Acho que nós duas, pelo relato, somos duas privilegiadas nesse... E meus pais não são da área, assim, né? Minha mãe era administradora, meu pai engenheiro químico. Mas eu tenho uma frase que eu guardo, assim... Porque eu já fazia teatro ali naquela época de fazer vestibular. A minha escola era uma escola muito voltada em formar vencedores e fazer a contagem dos que passavam nos vestibulares, sobretudo os públicos, né? Tinha essa pressão que hoje em dia eu falo, nossa, me dá até uma certa aflição. Mas, enfim, compreendo. E aí, então, quando chegou nessa hora do vestibular, eu fraquejei. Eu falei... Ai, será? Será que eu, na verdade, presto pra outra coisa? Será que eu não tô me iludindo? Será que o teatro não é pra ser só um hobby? Será que é pra eu levar tão a sério assim? Será? Será? E meu pai falou, não, você vai fazer artes cênicas, que é o que você ama. E eu vou te apoiar se você fizer o que você quer fazer. E aquilo, pra mim, foi impressionante. Porque a maior parte dos amigos que já faziam teatro comigo, teatro amador, eles me falaram, não, tá ótimo até aqui, teatrinha estudantil, amador. Daqui pra frente, não. Daqui pra frente, vai prestar, vai fazer uma medicina, né? Uma faculdade de advogado. É, uma coisa mais… Ainda mais do interior, que é um pouco mais tradicional e tal. Então, pra mim, foi o uou e meus amigos, assim, impressionados. Então, eu acho lindo. Principalmente porque ele não era da área, né? Sua mãe super é, né? Mas ela te apoiou pra caramba. É, minha mãe, assim, eles não entendiam qual era o processo de ser atriz, né? Pra onde que vai? Precisa ter a faculdade? Precisa ter o quê? E, na verdade, eu fiz um curso técnico. Meus pais também não me forçaram nem a passar no vestibular ali, na faculdade em si, né? Que ainda é um desejo que eu tenho. E muitos atores fazem faculdade depois de começarem a trabalhar. É. Isso é muito comum. Você tem o desejo de fazer… De fazer faculdade mesmo. De artes cênicas. É. Porque eu terminei fazendo um curso técnico, né? Que é super completo também. E na época, eu lembro, meus pais me apoiaram da mesma forma, sem nem saber como era. Eles só disseram, é o que você ama, eu confio em você. E eu falei, eu vou atrás. E é isso, né? E fizemos por onde. Que legal. E querendo ou não, o caminho é que nem qualquer outra profissão, né? A gente vai estudar muito. A gente vai se esforçar. A gente vai atrás de começar. O nosso estágio, talvez, seja ali nas participações, nas produções próprias, né? Que a gente começa a criar. Então, assim, o esforço é basicamente o mesmo, né? Gente, ó, rapidinho. Tem pão de queijo, tem café, tem água. Vocês fiquem à vontade, tá? Super à vontade. Você não deixa a gente muito à vontade, não. Porque a gente fica. Vai para o outro, gente. Vai durar três horas e meia. A gente não tem hora hoje, tá? Não. Mas não, não. Estou falando porque até eu acho que hoje em dia, isso é até um pouco… Essa importância do estudo, que na nossa… Quer dizer, eu sou mais velha que você, mas ainda eu sinto, né? A sua preocupação de investir, de estudar. Porque é um respeito com o ofício, né? Hoje em dia tem essa dinâmica da construção das celebridades e tal. Que parece que basta, não sei, ter um DRT, conseguir um teste passar e foi. Mas eu milito pela importância do estudo, de fazer um teatro, de estudar. Conhecer nossos autores, né? A história do teatro. É assim como ter um embasamento teórico é muito importante. Porque você pode ter vocação e talento, mas o embasamento teórico é muito importante para tudo, né? Para a construção do seu ofício, assim como em qualquer profissão. É, porque a pessoa pode ter o talento, né? Que nem eu sempre penso assim, a pessoa tem um talento para música, por exemplo, né? Então ela tem facilidade para tocar um órgão, sei lá, um piano. Sim. Mas se ela não estudar, ela não vai desenvolver, ela vai ficar sempre naquilo, né? Isso. Então é um conjunto, eu penso assim, né? Também penso. Eu sei que a gente viveu… Eu sou da área de comunicação e de jornalismo também. Muito se ouviu falar e se ouve até hoje que não precisa de diploma. E, de fato, tem grandes jornalistas aí que nunca entraram numa faculdade, mas estudaram por outras formas, enfim. Mas eu penso como você, assim. Eu acredito que precisa ter o estudo para você desenvolver, né? Para você ter mais conhecimento, né? Então eu acho que se a pessoa tem a oportunidade de desenvolver… E hoje em dia a gente está numa geração que o acesso ao estudo está muito mais fácil do que antigamente, né? Isso. A gente tem internet, né? Mas até na sua área, né? A gente vê profissionais que às vezes lidam com a profissão de uma maneira muito leviana, né? Sim. Se fosse antigamente, é a minha opinião, tá? Deixando bem claro, né? Depois que passou a não ser obrigatório, deu também uma patinada ali. Até porque a gente tem internet que precisa de notícia 24 horas, o tempo todo, novidades, coisas acontecendo. Então essa dinâmica de antigamente, pesquisar fontes, certificar, dar notícia, isso aí está meio patinando e hoje em dia é um grande ponto de discussão, né? Sim, enorme, né? Porque aquela frase, jornalismo tem que ser imparcial, cai por terra todos os dias. É muito difícil você encontrar… Eu não acredito na imparcialidade. É difícil, porque é humano, né? A pessoa está ali… A partir do momento que você está falando, você já está expondo. Mas o opinativo, aqui é um espaço de opinião, por exemplo. Então aqui eu dou opinião toda hora. Mas a partir do momento que você está veiculando uma informação, uma notícia daquele evento, a preocupação com o imparcial diminui cada dia mais, né? Mas enfim, então aí vocês… Enfim. Se deixar, a gente vai entrando. Dá três programas. Mas aí vocês, então, praticamente com a mesma idade, né? Vocês foram para o Rio, 17, 18, né? Isso. E aí vocês começaram a lutar aí para seguir na área do teatro. Estudando e trabalhando. Você também demorou um pouquinho para entrar no audiovisual? Foi de cara, assim? Não, demorou, demorou. Foi muita batalha. Estou pensando aqui. Foram muitos testes, foram muitos nãos, que é aquilo que a gente diz, né? São muitos nãos até chegar naquele único sim. E sim, estudei muito, me formei. Fiz diversos cursos no Rio de Janeiro. E peguei esse embasamento na experiência ali, né? Me autoproduzindo. E até que eu passei, depois de uns cinco anos aqui no Rio já. No primeiro teste, assim, grande, né? De grande visibilidade na televisão. E aí, desde então, eu venho trabalhando. Então, uns cinco aninhos aí. Que relativamente foi rápido. É rápido. Foi rápido. Porque eu tenho amigas que junto comigo que estavam passando naquele mesmo teste estavam há dez anos tentando, quinze anos tentando, né? Então, eu tive esse privilégio aí. É, rápido, sim. É, né? Não, o meu demorou um pouquinho mais. Até porque quando eu comecei, quando eu vim, eu realmente não tinha o foco de televisão. Meu foco era o teatro. Tinha essa... Meio roots. Essa coisa mais. Essa paixão. Meu sonho era viver realmente de teatro. Depois é que até num curso que eu fazia, a pessoa começou a me conduzir. Ele fazia alguns vídeos de mostragem pra mandar. Ele falou, vamos fazer. E tal. Aí sim que eu fui e falei, ah, beleza, vamos fazer. Aí eu fui indo, assim, fui fazendo e tal. E o que na verdade é uma bobagem. Eu tinha um preconceito mesmo, até confessando, assim. Uma bobagem. A primeira vez que eu fui fazer, eu falei, gente, que absurdo isso aqui, né? Porque é muito difícil fazer televisão. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu falei, nossa, que mecanismo maravilhoso. E admirando muito os atores que eu já assisti, que faziam muito bem. Muito difícil lidar com o ritmo de gravações, com a quantidade de textos. As pessoas faziam um filme, uma peça inteira em um dia, sabe? E novas peças a cada dia, né? Novas peças a cada dia, você precisando ter aquela… Você não só entende, não só estudar seu texto, mas entender o mecanismo, o veículo, que é completamente diferente. Cada mídia tem a sua beleza, dificuldade, encantamento. Aí eu fiquei completamente apaixonada. Eu amo fazer, amo, amo. É, às vezes a gente cria uma impressão, e quando a gente conhece, a gente muda totalmente, né? Mas é um preconceito no meu caso mesmo, porque eu nunca tinha nem feito. É um preconceito, uma coisa meio idealista, vou fazer teatro só… Mas continuo totalmente, sou muito ratinha de palco, assim. Não aderiu. Não aderi, foi o Cristão Cano. Novos desafios. Novos desafios. Sobou, né? É, novas paixões. E como que vocês chegaram na Record? Vocês já participaram aí de outras produções, né? Na Record. Sim. Como é que foi esse caminho? A Malu tá até no ar, né? A Malu com a outra… É, tô na dobradinha aí de Amor Sem Igual, né? E todas as garotas em mim. Eu cheguei da forma mais tradicional mesmo, fazendo um teste. Eu fiz o teste pra Amor Sem Igual. Não conhecia a equipe. Foi sua primeira novela na Record. Foi. Eu acho que eu já tinha feito um teste, há uns anos antes, que eu não tinha passado. E aí me convidaram pra o de Amor Sem Igual. Eu fiz, que foi super legal. Fiz até com o Miguel Coelho. A gente fez o teste e os dois passamos. E aí eu ainda não sabia personagem. Eu ia entrar pra uma personagem muito perto, assim, de começar a gravar. Eles decidiram fazer uma troca. E aí eu peguei a Ionar, que foi uma troca radical. Porque foi entre eu e a Manu do Monte. Tá. A gente também não se conhecia. Hoje a gente se conhece. Até brinca com isso. Mas era uma personagem super calma. Super tranquila. E de repente veio a Ionar. Veio o tecido acrobático. Veio toda aquela vilania, né? Que ela tem. Ela é bem vilão. É. Ela é bem vilão. Ela faz de tudo pra destruir, né? A Poderosa, né? A Vigarista. A Ionar, ela tem uma energia muito, assim, diferente da minha, né? E foi muito legal construir isso junto com todas as meninas, né? Porque éramos um núcleo ali muito divertido. Com a Dai, com a Juloma, Stephanie, Brito. Foi muito divertido fazer. E aí, chega agora a Amanda, que tá num ritmo muito diferente, muito mais tranquilo. Algumas pessoas na internet estão dizendo que as duas têm ali um pontinho comum. Ah, é? Ah, não tem não. Eu acho que não tem. Eu defendo. Eu vou defender minha personagem. A Amanda não é vilã. É que estão com raiva. A mãe vai defender a filha. Forever, né? Porque eles estão com ciúmes com as Deloíses e do Júlio. Eu entendo. Sim. Mas, né? A Amanda tem que ter o seu lugarzinho ao sol ali, deixa ela aproveitar um pouquinho. Mas tem gente que tá com a raivinha dela. Mas, dizendo que ela é cobra igual a Ionar, né? Mas eu acho que não. Eu acho que não. Ela tá super ali, sendo vítima daquele amor platônico pelo patrão. Que agora já não é mais platônico. Bichinha. Mas... Tô aí, né? Esse foi o meu processo. Eu comecei no teste, e aí depois a equipe a gente já se conhecia. E aí veio o convite de todas as garotas em mim. Que legal. E como foi pra você a experiência de participar de Amor Sem Igual? Um enredo que eu achei muito bonito, assim. É um novelão, né? Muito bonito mesmo. É, Amor Sem Igual é um novelão. A gente tá vendo aí de novo. Sucesso de novo. Foi muito gostoso de fazer com a Françoise Fortuna. Querida. Queridíssima. Querida, saudosa. Saudosa demais. Foi um processo muito particular ali nosso, né? Que ainda teve a pandemia no meio. A gente teve essa pausa durante as gravações, que foi uma coisa inusitada pra todo mundo, né? E foi um momento muito emocionante também voltar a gravar durante a pandemia, né? Porque todo mundo começou a se reorganizar, né? O protocolo entrou ali e a gente teve que se readaptar. Então, era um trabalho de muita compaixão e respeito ao próximo, né? Dentre tantas mudanças. E o processo em si de construção. Foi isso. Todo mundo se ajudava, né? As personagens ali com personalidade muito fortes. E todo mundo tinha um enredo ali que tinha uma hora que levantava e todo mundo tacava a bola uma pra outra e era jogando. A equipe de direção incrível também. Que eu tive a sorte de estar com muitos agora de novo. Então, isso ajudou muito a gente, né? Na construção ali no início. A gente não se conhecia. Então, a equipe de direção fez com que a gente tivesse ali uma interação muito boa. Desde a primeira cena, né? A gente tem memórias bem boas desse dia. O Mademoiselle Olimpia, ele se torna uma casa de apoio. Tá. A prostitutas, né? Que ou deixaram de ser ou que ainda estão naquela transição. E a Iona, ela ainda bate o pé de que quer ir pra rua. Mesmo depois que o Olimpia acaba. Então, ela tem experiências muito difíceis na rua. Ela sofre violência, abusos. Até que uma hora ela chega no limite e vai se render a Mademoiselle Olimpia. É. E a poderosa, né? E aí, ela busca essa ajuda lá. Porque ela já estava num estado de crítico. De drogas e abusos e violências físicas. E chega lá arrasada e recebe o apoio. O que você aprendeu com essa personagem? Porque é uma realidade, né? É uma realidade. Que pouco se fala, né? Sim. É, muito triste. Nua e crua, né? Ali na cara da gente que existe. Mas ela tinha essa ambição, né? Ela se via num lugar de muito poder. Onde ela estava. E eu acho que tem essa resiliência dela, né? De poder... Além de tudo, ela era muito teimosa. Então, assim, ela teve que levar muita pancada pra aprender. Então, eu acho que a não desistência de quem estava próximo. Isso ajuda muito ela. Isso traz essa resiliência, né? E... Aprender com a vida, né? Ela aprendeu com a vida. Não tem o que dizer, assim, em relação a outros aspectos. Porque a gente para de ir no lugar que ela está no pior momento dela. Então, é um momento muito frágil. Que ela precisa dessa ajuda. Então, o apoio dos outros foi muito importante. Acho que é a resiliência dela. E... De se entregar, né? De ver que ela precisa de melhora. Então, ela tem todo o apoio ali da Poderosa. Que passou pelo mesmo processo, né? E receber esse apoio. Se abrir. Se abrir pra... Pra ajuda do próximo, né? Acho que é isso. E você, Aline? Você já tinha participado de outras produções também, né? Já. Poucas. Eu participei em 2011. De Vidas em Jogo. Que é a outra novela da Cristiane Friedman, inclusive. A moça é igual a dela, né? E aí, depois disso, tive um gap enorme, assim. Fui trabalhar em outras emissoras, enfim, em outros canais. E aí, voltei em Gênesis a fazer Record. Fiz uma participação. Fiz a Jamile em Gênesis. Em que fase? No final da fase de Abraão. No final. Eu nem frequentava ele, porque eu era serva. Do personagem da Marcela Barroso. E eu tinha ali uma dobradinha com ela. Era também muito engraçada, muito intrometida. Mas de época. Com restrições ali. Mas foi muito divertido. Eu adorei fazer dentro de uma novela bíblica. Esse personagem que tinha esse viés cômico, assim. Eu achei uma delícia, sabe? E aí, depois, teve o convite pra fazer a Josefa. Como que chegou esse convite pra você, pra fazer a Josefa? Você foi convidada pra participar de um teste? Não, não. Foi um convite direto mesmo. Foi. Foi até... Eu não sei nem como chegou, mas foi através do meu empresário. Falei, olha, eles estão te convidando. Foi muito em cima da hora. Eu tava fazendo uma outra série, em outro lugar, gravando. E foi muito em cima da hora. Porque outra atriz ia fazer a Josefa. E aí, eu não sei dizer o que exatamente aconteceu. Acho que ela foi realocada pra outra produção. Eles quiseram ela em outra produção. E aí... Me chamaram muito em cima da hora. E aí, eu falei, é pra viajar, é pra ficar um tempão já em Paulínia. E começa... Falei, peraí, gente. Peraí, eu tava no meio de outra série. Peraí, peraí, vamos conversar aqui. Tipo, eu venho aqui. Eu topo, eu topo, eu topo. Mas peraí, peraí, peraí. E foi assim, meio... Aí, cheguei. Depois, peraí, vamos respirar. Foi muito intenso, tá? Foi intenso do início ao fim. É, foi intenso ali. Foi... Foi. Nossa, foi... Mas... Todo mundo fazendo reuniões online. A gente se conheceu online, né? Online, a gente se conheceu online. As primeiras leituras. Na verdade, a gente não se conheceu. A gente já fez um outro trabalho em outra emissora. Mas a gente não era do mesmo núcleo. Ah, então vocês já tinham trabalhado na mesma produção. Mas eu não se cruzado. E aí, quando eu a vi, eu falei... A gente se conhece, né? Aí, foi. Foi o meu primeiro trabalho, eu acho. Eu também era muito ainda conhecendo tudo aquilo, né? Mas a gente nunca tinha nem trocado uma ideia. Só oi, oi, né? Oi, oi, oi. É. Mas aí foi amor a primeira atrapalhada. A primeira tropeçada. A primeira tropeça. Foi isso mesmo. Você recebeu convite também? Também. Pra fazer, Amanda? Também. Foi. Isso aí. Foi logo na sequência de amor sem igual? Você recebeu ou não? Não, eu ainda fiz outros trabalhos também. Ainda teve um gap aí. E aí, veio o convite no fim do ano. Foi. E a gente... Em outubro ali, mais ou menos. O meu não, mas já foi em dezembro. Muito já pré, pra começar. É verdade. Por conta disso, por causa dessa mudança. Verdade. E aí, a gente... A movimentação começou online. É. Depois, todo mundo se encontrou. Mas também pra se encontrar. Porque aí, começou a morar junto. Ah, é. Em Paulínia. Foi online pra morar junto, lá em Paulínia. Essa vivência foi muito especial. Também teve isso, né? Porque a gente ficava junto o dia inteiro, né? A gente acordava, tomava café da manhã todo mundo. Almoçava, gravando. A gente era família uns dos outros mesmo, né? Então ficou todo mundo muito interagindo. A direção, né? A produção, os atores. Teve uma conexão muito importante, assim. Muito especial ali no dia a dia. É uma vivência única, assim, né? Durante meses. Claro, com idas e vindas, né? Eu voltei pro Rio algumas vezes. Sim. Todo mundo, né? Os jovens ficaram mais tempo. Eles realmente ficaram lá. Mas a gente ficava indo e voltando. Mas era muito tempo ali, né? É, a ligação não se perdia, né? Não se perdia. Então, esse estreitamento nas relações pessoais foram, assim... Incrível, né? E reflete totalmente, né? No trabalho. Reflete. Reflete muito. Parceria, essas relações até mais horizontais, assim. Com a direção, que às vezes você tem um distanciamento pessoal e social, né? Com certos profissionais pela vida mesmo. Você vai ali, grava. Ah, legal, obrigada, tchau, né? Todo mundo vai pra sua casa, pra sua vida. E ali, não. A vida da gente era ali. Então, se você descia, mesmo que você não tivesse nem afim de encontrar alguém, você encontrava. Então, era impossível, assim. É, isso foi muito especial. É verdade. O processo, ele continuava. A gente saía do estúdio e podia ainda continuar o processo, né? Falaram, amiga, vamos bater um texto, vamos jantar e vamos bater texto, vamos estudar, vamos ver filmes juntos, né? Inúmeras vezes, café de amanhã com texto, almoço com texto, jantar com texto. Antes de dormir, bater na porta, vamos passar texto, eu te ajudo. Amanhã eu não gravo, amanhã você grava, vamos te ajudar. É, e tinha isso também. Tipo, né? A gente fez isso várias vezes, por exemplo, com a Raíza. Muitas pessoas, a gente virou um grupinho muito legal, com a Manu, a Raíza. Uma galera muito legal disso, mesmo que não fosse o meu texto, né? A outra pessoa, cheia de texto, fala amiga, vamos bater, vamos ali tomar um café e te ajudo. Eu bato texto com você, que não era nem comigo a cena, né? Mas a gente batendo texto umas com as outras, então foi isso demais. Porque os nossos processos geralmente são mais solitários, né? Isso. A nossa profissão, a gente vai pra casa e fica estudando, estudando ali. Sobretudo na televisão, né? Exato. Porque você estuda no dia anterior, pra gravar, você é no dia seguinte. Nesse dia seguinte, você estuda do outro dia. Então é dia a dia. É um automático e ao mesmo tempo solitário. É. Porque na hora do estúdio, você só tem que colocar o que você estudou antes, né? É, eu coloco o que eu estudei, você coloca o que você estudou. E a gente combina ali. E corre pra estudar de novo. E corre pra estudar de novo. E ali não, teve essa... foi demais. Ali não tem essa diferença. Isso foi demais, foi muito legal. Sabe, foi muito legal. Proximidade, né? É. Esse apoio, né? Esse apoio, essa troca, assim. É realmente uma coisa que a gente vai guardar, assim, pra sempre. Numa memória muito boa. Verdade. Que legal. E como que vocês definem a Josefa e a Amanda? A Josefa é um poço, pra começar de diversão, né? Ela é muito, muito engraçada. Mas eu acho que ela é um poço de amor. Eu acho ela, assim, o poço de amor. Ela tá no meio dessa família, completamente desestruturada emocionalmente, né? Hoje em dia. Afetivamente, né? Que já vem, na verdade, nasceu já de uma desestrutura, né? Dessa relação que vem aos trancos e barrancos lá de Júlio e Heloísa, né? Esse casal que se formou de uma maneira muito bacana, né? Com traições, enganações e tal. E eu acho que ela tá ali fazendo essa costura afetiva entre essa família. Entre todos. Até entre as filhas e os pais. Entre o casal. Eu acho, realmente... Eu definiria ela assim. Ela era a costura amorosa e afetiva dessa casa. Que até fez a Amanda, você vai achar, costurou a Amanda ali junto. Ela não vai ficar muito feliz com isso, não, mas... E ela ama essa família, né? Muito, né? Ela ama muito essa família. Ela realmente ama demais. Ela tem muito amor pelas meninas, que ela praticamente criou, né? Porque essa coisa do pai, da mãe, serem um tanto quanto ausentes e tal. E eu acho muito bonito. Eu falava isso, a gente construindo, eu falava com a Malu. Acho muito bonita também essa relação da Amanda com a Josefa, né? Porque tranquilamente podia cair num clichê da Amanda, que é filha da funcionária, da empregada no México. E a gente vê na dramaturgia brasileira muito isso, né? Dessa menina ser ambiciosa, meio rebelde, com vergonha da mãe. Não, ela tem o orgulho danado da mãe. Ela se diverte com a mãe, né? A mãe dedicou a vida e a energia. Elas são muito amorosas, né? Uma com a outra. Então eu acho ali essa construção também entre elas duas, assim... Foge desse clichê dramatúrgico. E eu acho que constrói uma relação ali muito... É a relação saudável nessa casa, né? É a relação saudável que existe ali mesmo, ali, né? Dessa casa de apoio, de... Que tá na simplicidade delas, né? Na simplicidade delas. No agradecimento ali por todo apoio, na dedicação da Josefa, a vida inteira. É, a Josefa foi uma mãe solo, né? Tem algum momento que ela vai contar. Ela conta isso numa cena, assim, né? É que ela tem por trás ali do que a gente assiste, tem toda uma história, né? Tem toda uma história. Ela teve um passado sofrido. Teve um passado sofrido, de abandono, de uma pessoa que a enganou. Ela ficou sozinha no mundo com essa menina, com essa criança. E eu acho que, inclusive, tem até esse lugar de muita gratidão aos patrões também. Que acolheram ela, filha, né? E eu vejo isso nela assistindo a cenas, a gratidão. Porque você vai falar, cadê o pai da Amanda, não, né? Tem toda essa história, mas ela não fica lá lamentando que ela manda a vida. Ela tá sempre de bom humor. E é um bom humor genuíno. Não é aquele bom humor que, às vezes, você vê, a pessoa tá forçando pra superar alguma coisa. Mas você vê que é um bom humor genuíno. É algo que ela superou na vida dela, né? E é dela, né? Eu acho que ela tem isso nela mesmo. Essa vontade de viver, de... Aqui ela é a vida dela, né? Vamos pra frente, né? Vamos aqui. Vamos que a vida pede, ó. Ela é toda agitadinha, né? Tem essa coisa dela. Vamos pra frente. Vamos que a gente tem aqui, tem que seguir. Tem que... E a Amanda ouviu muito isso, né? A Amanda é muito fruto disso também. Que eu acho ela muito dedicada também. É uma menina que estuda, batalha, quer ter a própria independência. Sempre ali no apoio da mãe, né? Ela quer fazer tudo pra que a mãe tenha uma vida boa. Dali em diante. Então, eu acho que a Amanda tá aí com... Com essa responsabilidade, né? Esse recorte, né? Desse momento que a novela, que a série passa. É... É desse momento da Amanda, eu acho, dela querer essa independência, né? Dela... Ela tá ali estudando, ela tá começando a sair. A Josefa fica ali um pouco no pé dela. Reclamando dos namoradinhos e tal. Porque ela... Óbvio, é um cuidado, né? Ela quer que a filha tenha um relacionamento saudável, né? Faça boas escolhas, né? Faça boas escolhas. E aí, a gente vê também que tem algumas falas que dizem que a Amanda se relaciona muito com pessoas erradas. Assim, pessoas que não ajudam ali, né? No crescimento dela. Com os trupiços, como dizem a Josefa. Aí, ela troca muito. Ela sai bastante. Ela não foca, né? Em algo que vai levar ela pra frente. E aí, eu vejo que a Amanda, ela... Por mais que ela entenda todo esse apoio da Josefa e que ela sinta isso, que ela tem essa força, que elas duas têm essa força, né? Elas criaram aquilo ali. A Amanda tem um buraco afetivo. Ah, tem. Que com a falta desse pai, né? Ela projeta, né? Ela projeta. No julho. No julho. E aí, o julho começa... Muito provavelmente. E ela começa... E ela, querendo ou não, ela tá observando aquele casamento que tá falindo, né? Na frente ali de todo mundo. Então, ela... Ela se apropria daquele sentimento, né? São sentimentos profundos pra ela. Que começam a tomar outros espaços. Ela começa a crescer, né? A virar adulta. Ele também é adulto. Então, ela vê ali aquela oportunidade. Então, é um recorte de... De uma paixão ali. Que ela tá sentindo pelo patrão, né? Exatamente. Ela tem esse buraco no afeto. Sobretudo em relação a essa figura masculina, né? E ela vê... Dá uma bagunçada nela, né? Exato. É, inclusive, eu pensei isso assistindo ontem. Agora que a gente tá na segunda temporada, né? Sim, é. Entramos. E acompanhando, assim, a trajetória da Amanda, da postura dela com o Júlio, me parecia assim, assistindo, né? Que é como se ele... Não sei se vocês vão entender, mas é como se ele estivesse passando pra ela uma atenção de pai. Não uma atenção de homem, mas ela tava interpretando. Como que uma pessoa... É difícil isso, né? Porque quantas situações não acontecem isso no dia a dia? Sim. Às vezes, a pessoa, ela acha que tem um sentimento, mas na verdade, é isso. É uma carência que ela tem, porque é isso. Eu vejo a Amanda com uma pessoa carente. E aí, ela tem essa tensão dele, né? Uma tensão... Não uma tensão... Uma tensão mais voltada pra esse lado, dessa figura masculina fraterno. De cuidar dele, né? E aí, ela se confunde ali, né? Não, eu acho que a Malu fez uma construção que eu achei muito boa pra personagem. Pra, inclusive, dar essa camada que você tá trazendo, pra ela não ficar realmente como, né? As pessoas, às vezes, dizem. Ah, ela é uma vigarista. Pra não ir pra esse lugar, desse lugar, quando você assiste a construção que a Malu fez, você vê que ela olha com um olhar de admiração, né? Ela não tá seduzindo ele. Ela olha com um olhar, assim, de encantamento, né? Ela bota ele num patamar, num lugar, assim, de admiração. Num lugar, assim, realmente de uma pessoa que ela admira, num pedestal, né? O olhazinho dela, né? A Malu fez um olhazinho dela brilha. Tem essa… Que aí eu falei, puxa, foi uma construção muito inteligente pra trazer isso pra gente, pro espectador. Porque podia cair isso, né? Ela não tá com maldade de seduzi-lo, de tal. Ela realmente se encantou ali com essa figura. Que ela provavelmente se confundiu, esse sentimento, né? É, porque é uma personagem num lugar muito delicado. Que trouxe pra ela um acolhimento masculino nesse outro lugar, né? Ele é uma pessoa que acolheu ela em casa, acolheu a mãe dela. Que trata ela com muito… Ele é um dos… Ele é o que mais olha pra ela, de verdade. Conversa com ela, ele realmente… Ela é uma companhia, mas assim, nesse lugar. E ela projetou nele, né? E o Júlio tem todo um perfil aí, né? De muitos anos já, dando em cima de mulher, de galanteador. Né? Então, eu acho que… Eu vou comer um pãozinho de queijo mesmo, gente. Ai, por favor, gente. Esse pão de queijo não é por nada nada. Muito gostoso. Nossa, muito louco. Vou provar já já. Mas assim, eu acho que é um lugar muito delicado, né? Que a Amanda entra ali. Existe o protagonismo do casal da mansão, né? Eles são os patrões. Eles são o casal que tá casado há anos. Que já passou por vários desafios, né? Vários problemas no relacionamento. E que tentam toda hora consertar, né? E se resolver. Então, assim, a Amanda entra num lugar muito delicado. E eu acho que foi pensando bem nesse lugar aí. De ter delicadeza pra acessar esse lugar, né? De onde vem essa paixão dela, né? É muito fácil cair nesse lugar fraterno. Então, isso tinha que ser trazido de uma forma mais delicada, né? Então, eu tentei fazer isso. E espero que a Amanda tenha um destino aí legal pra ela, né? Porque eu acho que ela é uma menina muito esforçada, muito dedicada. E que ela precisa receber amor, né? É a única coisa que ela quer. Eu acho que ela é muito simples, assim. Muito carinhosa. Muito afetiva. Então, ela quer isso. Ela quer felicidade. Ela quer alguém que ela admira, confia. E aí, ela tem essa mistura aí. É porque eu acho que a carência, às vezes... Às vezes, não. Acho que sempre. Leva a gente pra um caminho perigoso, né? A carência, muitas vezes, faz a pessoa aceitar qualquer coisa, né? Qualquer relacionamento. Que é o que tá acontecendo. Que é o que tá acontecendo com ela, né? Ela recebe migalhas afetivas, né? Uma relação que fica escondida ali. Exato. Ele gosta de saber que ela admira ele, né? Acho que acredito pro ego dele. Sim, com certeza. Até porque ele é super rejeitado pela Luísa, né? Tem as questões dele, né? É, pra ele é mais um ponto. Ele é um bônus, né? É uma pessoa que o valoriza. Coisa que ele não vem sendo valorizado. Há muitos anos, dentro daquela relação oficial dele, né? E, na verdade, não. Ela tá só se iludindo, né? Só confundindo ali vários sentimentos. É uma sofrência a vida da Amanda. É, é assim. Mas é o que a carência normalmente faz, né? É, é o que a carência traz, né? É, às vezes a gente vê pessoas que estão em relações abusivas, por exemplo. Me questiona, mas por que essa pessoa tá aceitando passar por isso? É o ciclo vicioso. A carência chegou num nível, não sei só se é... Não é apenas carência, dependência, enfim. Isso. Mas chega num nível que a pessoa não consegue enxergar o mal que ela tá fazendo pra ela mesma. Com certeza. Então, é assim que eu tenho visto a Amanda. Eu não tenho visto com esse olhar, por exemplo, que eu vejo a Jônia. É, não, é. Exatamente. É um outro lugar ali, né? É, a Amanda tem muita carência ali ainda pra se resolver. Ela tem que olhar mais pra ela, né? Ela tem que ter esse carinho por ela. E vamos ver se isso vai se desenrolar, né? É. Eu ainda... É. Eu tive... No processo, né? Da personagem, a gente tem que... Que... Torcer por ela, né? Então, assim... Teve um momento que eu falei... Gente, será que tem chances dela conseguir conquistar o Júlio? Por onde que eu vou, né? Mas aí, vamos ver pra onde é que vai. Aquelas que não querem dar spoiler. Querem gerar uma esperança aí. E ao mesmo tempo, a Giuseppe, ela faz um papel bem materno pra aquelas meninas, né? Muito. Tem a cena que ela... Que eu achei... Eu até fiquei emocionada que ela falou... Não sei se vou lembrar pra descrever certinho essa cena. Mas que ela tá com a Melissa. E aí, ela passa um pano ali, né? Naquela situação que ela assina e tal. E aí, quando a mãe descobre... E aí, ela vai falar... E aí, a Giuseppe fala algo que eu achei muito impactante, né? Tipo assim, eu nem deveria... Né? Eu tô fazendo aqui, mas... Isso. O que seria o seu papel, né? E aí... Você falou que você é mãe, né? Você é mãe também? Não. Não. Eu me pus nesse lugar no sentido de pensar, né? Quantas vezes os pais, às vezes, podem estar delegando funções paternas e maternas e não se dando conta, né? Porque o que ela falou ali não foi uma coisa, uma grosseria. Foi uma verdade ali, né? É, ela falou o que ela fala... Ela falou assim... Mas quem que ia dar conta disso, né? Porque eu sou a única que olha o boletim dessa menina. Aí a Heloísa começa a cobrá-la mil coisas. Ela falou assim... Não, calma. Eu posso dar conta dessa casa inteira, assim. E até... E eu amo as meninas. Eu posso dar conta delas até um certo ponto. A partir de um certo ponto, isso é papel da mãe e do pai. Né? Porque não tem como, né? Por exemplo, eu fiquei muito tempo em Paulinha, né? E era sofrido pra mim. Mas ela é um pai super ativo. Então, isso é muito bom. Que é o pai de Tereza, minha filha. Mas era muito sofrido pra mim, na prática mesmo. E emocionalmente. Não só da saudade, mas uma culpa. Ai, de estar ausente, de não estar ali. Ela tem quantos anos? Três anos e meio. Tereza, né? Tereza. É pititica. Ela é pititica. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Pititica. Então, ao mesmo tempo, uma culpa de delegar, de tal. E é uma batalha diária. Como é que eu vou organizar essa conta? De modo que eu seja presente. Que eu não perca as coisas mais importantes. E não só por mim, por ela. Que ela não sinta minha ausência. De modo que isso a traumatize. Ou a faça acessar outra pessoa. Como as meninas acessam a Josefa, né? Elas acessam a Josefa para as coisas mais importantes, né? Tem outra cena que eu acho também muito boa. Da Heloísa chegando e falando assim. Josefa, como é que está o almoço aí? Ah, então você leva para a Melissa. Que a gente vai sair. Aí eu falo. A Josefa fala. Tá. Aí quando ela sai, a gente se olha. E fala, ué? A Heloísa, a dona Heloísa preocupada com o almoço da menina. E ainda vai levar ela para sair? Quer dizer, daí você vê... A ausência materna. A ausência, né? E em vários outros lugares. Do tipo, quando ela entra no quarto, a Melissa falando. Mãe? O que você está fazendo aqui? Ah, filha, vim aqui saber como você está. Então assim, é um lugar que aí já é um extremo, né? A gente já está no extremo. Porque a gente vê muitas mulheres que são realmente muito ocupadas. Mas o tempinho que tem, vão lá. Capotando de sono, de cansado, de exaustão. De carga mental. Que é o que a gente mais vê hoje em dia nas mães. Que estão tentando dar conta dessas duas funções. Mas estão tentando batalhar ali. Porque se não é isso. Alguém sai machucado. A mãe, muito provavelmente. Porque é uma perda, né? Você perder essa convivência. Esse acompanhamento. A criança também. Mas sabe o que eu penso, assim? Tenho refletido muito sobre isso. Não é necessariamente o quanto de tempo você tem. Mas como que você usa esse tempo, né? Quando ela tem aquele tempinho. Como que é aquele tempinho, né? Ou uma pessoa que... Como a Luísa, que trabalha muito. Mas quando ela tá com a filha, como que é o tempo? A gente vê na série que o tempo lá dentro de casa. Cada um no seu campo, né? É, cada um no seu campo. Então, isso também acho que trouxe pra mim essa reflexão, né? Porque às vezes os pais sejam desse nível, enfim. Aí chega em casa e fala... Ela faz isso, né? O que você quer agora? Eu vou te dar um dia num resort. Eu vou te dar um dia... Mas aquilo lá não compra, né? Não tem como você comprar o amor, né? Ela tá no telefone. Ela fala... Pega na minha bolsa aí, Mirela. Ela fala... Oi? Ué, não é dinheiro que você quer? Pega ali, pega ali. Ela, não, mãe. Quero conversar com você. É bonita. Que a criança gosta muito de ganhar presente, né? A gente sabe disso. Criança adora ganhar presente. Mas não é o presente que vai resolver essa questão, né? É a convivência. Eu vejo que não é o quanto de tempo. Porque a mulher sai pra trabalhar. O homem sai pra trabalhar. Mas e quando estão ali com aquela criança? E eu acho que a pandemia trouxe muito essa realidade pra muitas famílias, né? Quando... A qualidade da presença ali, né? É, e muitos pais até se deram conta, até de problemas emocionais que os filhos estavam passando e nem sabiam, né? Tiveram como enxergar de perto, né? Foram obrigados a estar ali, né? Estar ali, ó. Enfim, né? Você vê muitas reflexões, né? Muitas. Muitas, muitas mesmo. Cada cena na série... Não, eu acho apresentativo essa família que não tem uma mesa de jantar em casa. Isso diz muito, né? Essa é uma informação que diz muito. São pessoas que realmente não se reúnem, né? Estão completamente desconectadas. Estão realmente cada um no seu canto, assim. Não tem esse momento em família, né? Não tem essa coisa da mesa de jantar, né? De um almoço, de família que seja. De um jantar, um café da manhã. Não tem. Cada um ali no seu canto mesmo, assim. Realmente. Na sua individualidade ali, né? Na sua individualidade. E como essa representação de não ter uma mesa chama atenção, né? Chama. Porque eu adoro sentar com a minha família na mesa. Também. Pra almoçar. Ou ir, por exemplo, quando eu encontro meus pais, a gente sempre tem uma mesa. Isso, a hora, né? Um cafezinho, né? Pra entender a hora na mesa. Um cafezinho, uma coisa. Adoro também. Porque a mesa não é nem pela comida em si, mas você tá ali, né? Pelo ritual, né? Pela troca. Pela troca, né? Exato. É um momento da gente refletir, da gente falar, da gente se olhar. É. Né? De tudo, né? De comer também. Falar do dia, da semana. Trocar mesmo, né? E aí, não ter essa mesa, como você falou, né? Chama atenção só que família é essa, né? É um símbolo muito forte. É um símbolo muito forte. É. E hoje em dia, eu imagino que isso acontece em muitas casas, né? Imagina. Cada um com o seu prato no quarto, na sala, no seu mundo. E as gerações, que também é uma outra dificuldade que a série tem mostrado, né? Cada vez mais se distanciando, né? Em vez de acrescentar a troca que a gente vê da avó, né? Da Isis com a Mirella, da própria Josefa com as crianças, né? Sim. Uma mãe jovem, uma mãe super jovem, né? Da Amanda, enfim. Essa troca que pode ser muito saudável. Acho que quando vai acontecendo nas famílias, vai tendo um distanciamento, né? E é bonito esse contraponto, né? Que a gente trouxe também da Josefa e Amanda serem super próximas. E tá dentro dessa casa, dessas pessoas tão distantes umas das outras, assim, né? É um contraponto muito próximo, né? E que não chama a atenção da própria casa, né? Eles já se acomodaram naquele lugar. Não se incomodam. É isso mesmo. E até na primeira tentativa não dá certo, né? Quando eles tentam, quando o Júlio tenta colocar ali uma mesa e não dá certo. Então, eles têm vários exemplos ali pra tentar mudar, né? E não conseguem ainda, né? Existe uma cegueira ali, uma contaminação que tá muito forte, né? E pra vocês, vocês falaram desse entrosamento, né? Entre a equipe, entre vocês. Como é que foram essas gravações? Tiveram, assim, alguns bastidores curiosos pra gente saber? Porque é que a gente gosta de saber essas coisas, entendeu? Ah, com certeza, né? Tiveram. Vamos lembrar, muitos foram. Não, a gente viveu a vida inteira. Ele parecia o que foi a vida inteira, né? Até meu aniversário, eu passei lá. Nunca tinha passado aniversário longe da família. Eles me acolheram. Foi surpresa, foi festa. Foi. Não tantas coisas. Foi muito bom. A gente conheceu a cidade, né? Foi. Que a gente não conhecia. Nunca tinha ido à Paulinha. Nossa, o que é que a gente faz? Tanta coisa que pode ter acontecido, né? Mas vocês riam muito gravando as cenas? Porque vocês têm cenas e coisas, né? Não, eu e Maria Luísa. Olha, quando fala Maria Luísa. Foi até o ar uma cena. Não, gente. Foi até o ar uma cena que a gente riu em cena. Que a gente teve um ataque de riso mesmo. Essa cena tá no ar. O Ângelo propôs uma coisa na cena muito engraçada. Ele teve uma reação, soltou um agudo, assim, que a equipe inteira riu. Foi muito bom, foi excelente. Só que eu e Maria Luísa, a gente não conseguiu parar nunca mais de rir. E a gente é uma cena que a gente tá meio de figuração, assim, no fundo, assim, da cena. E a cena depois rolando, uma cena de briga, seríssima. Quando o Malu... Não, eu e o Malu, eu juro... Aí eu olhava pra cara de Malu, eu não podia olhar pra cara dela. Eu olhava, eu fiquei de costas, assim, ó. A cena, a gente tá olhando pra trás, não tem nada pra trás. Você olha a gente, eu tô aqui, assim, ó. Um ombrinho rindo, assim, juro. Eu ouvi a respiração dela, eu tava com vontade de rir. E ela ficava assim. E eu não posso ouvir a lágrima escorrendo aqui, ó. Porque a gente não interferia muito na cena. A gente tava num cantinho juntinhas, observando a briga. Só que a briga... Aí o Ângelo fazia de novo aquela coisa engraçada. Minha ajuda a lembrar que eu quero tentar. Vou assistir de novo essa cena. Não, o que que era, Malu? Olha, na sala... O que que tava acontecendo mesmo? Heloísa e Júlio discutindo alguma coisa da Melissa, eu acho. Mais uma discussão deles. Alguma questão da Melissa? Ah, eu acho que era uma coisa recente, quando o Júlio fica sabendo do concurso, não é? Que ela escreveu ela no concurso, a Melissa no concurso. Ah, naquele concurso de Miss, né? É, tá, lembrei. E a gente tá no fundo ali, olhando, tendo esse ataque de riso. E assim, a gente não podia parar a cena. A gente não tava nem na hora da cena. As falas estavam ali acontecendo e tal. Então a gente fazia movimentos que não iam interferir. Então a gente olhava pra trás. Ah, e a gente ficava tentando disfarçar, mas eu não podia olhar aqui. Eu pegar de Soslaio aqui, a Malu, que eu começava... Falei, gente, eu não vou conseguir... E aí, virou a crise. A gente passou a gravação inteira, mas assim, sem conseguir a lágrima escorrendo. Falei, eu vou ficar de costas, porque eu tô realmente... Embora a gente estivesse no fundo, eu tô tendo um ataque de riso, eu não estou conseguindo parar. É nesse nível, assim. Isso, algumas vezes não aconteceu. Tivemos algumas vezes ataque de riso. Algumas vezes, algumas vezes aconteceu. Coisas bobas. Bobas. É porque eu acho que o nervosismo... Não, e a gente tinha uma coisa, porque como eu e a Malu, a gente tava sempre ali servindo a casa. E as cenas, às vezes, no meio de cenas super importantes. E tinha muita cena nossa de passagem ali, dando conta, trazendo um suco, um negócio. A gente brincava até, que parecia que a gente tava num bumerangue, às vezes, né? Porque a gente vinha, vem trazer a bandeja. Aí a gente vai botar a bandeja, alguém erra. Corta. A gente volta, vai bater a bandeja. Tinha uma cena que a Malu ficava assim, ó. Era, eu ia pra trás, ia pra trás, ia pra trás. Ah, tem uma cena também que a gente riu muito, que era quando a Isis chegava. Olha, essa também foi muito boa. Quando a Isis chegava, que aí mil coisas acontecendo, eu fiquei perdida. Eu não sabia o que fazer ali, eu vou improvisar. E aí, eu resolvi fazer a cena de eu levar a mala da Isis pra cima, como se fosse pros quartos, né? Só que a cena, tiveram muitos takes e eu passei, gente. Horas carregando uma mala. Porque aí, corta, desce a mala. Vamos do começo. Aí sobe a mala, eu falei, cara, por que que eu inventei? Não, e a cena, e a ótima cena. Já fez a academia do mês, né? Por que que eu inventei isso? Essa marca não! Gente, então eu vou ficar aqui subindo a mala de Isis. Tá bom? Tá ótimo, Isis, tá bom, tá bom. Gente, pra quê? Eu subi a escada desse escado, eu subi a escada com a mala desse escado. É a cena inteira, ela tentando subir a mala com a escada. E a gente só morre de rir. Olha, a gente morreu de rir. E a mala, na verdade, estava vazia. E eu fazendo a cena como se ela estivesse muito pesada, improvisando. E aí, eu falava, gente, a cena é maior do que eu pensei. Então eu preciso improvisar aqui um pouquinho. Aí eu parava no meio da escada, fazia um suorzinho aqui. Nossa, muito pesada essa mala, pensando. E aí, subia mais um degrauzinho, mais um degrauzinho. Eu fiquei, a cena era enorme. Eu fiquei muito, o dia inteiro, subindo a escada, subindo a escada. Volto com a mala, vai com a mala, volto com a mala. Porque tem continuidade, né? Aí eu olhava, e todo mundo olhava pra trás, falava, ria, ria. Agora, Fancho, não dá pra voltar atrás. Eu falei, gente, pra quê que eu inventei isso aqui? Não, a gente era ali, era uma ginástica, era atletismo. Porque a gente tá sempre na função, né? A gente tava limpando, organizando, servindo, cozinhando. E sempre a gente queria estar movimentando, né? Pra deixar a cena dinâmica. Então, assim, era mil e uma coisas pra gente estar fazendo ao mesmo tempo. Aí a gente esquecia, vai pra lá agora, vai cortar a cebola, vai lavar o prato, a água, desliga o fogão. O fogão aceso de verdade. A fumacinha, essa aí, era uma loucura. Mas era muito divertido. Nossa, a gente se divertiu tanto, cara. Foi muito divertido, muito, muito, muito. E era muito bom também que a gente ia assistir a cena de outras pessoas. A gente frequentava esse bastidor, né? Como a gente tá ali, e o nosso hotel era na frente do estúdio. É, pertinho. Muito na frente. Então, a nossa vida era realmente isso, assim. Então, por exemplo, a Manu. Fala, gente, hoje eu vou estrear meu estúdio, a Manu do Monte. Eu falava, a gente vai lá. Aí a gente ia lá assistir, apoiar, assistir. E ajudava a criar, né? Várias vezes, fazer marcação. Aí a gente ficava lá no estúdio, assistindo a cena. Nossa, foi demais. A gente terminava praticando junto, né? Assistir também. Quando que a gente vai ter essa oportunidade de assistir? Ao vivo ali, todas as gravações, poder ter esse olhar de fora, né? Geralmente, a gente tá na hora lá, gravando e volta. Gravando e volta pro camarim, vai trocar de roupa e tal. É. Então, a gente teve essa oportunidade também de ter um… Não, foi uma vivência muito bacana. Porque imagina, quando que… Não sei, no Rio de Janeiro, né? Não é meu dia de estar na Record. Eu não vou pra lá pra assistir a cena da minha amiga, né? Tenho a minha vida, a vida tá acontecendo. Mas lá era isso a nossa vida. Então, a gente ia tomar café. Ela falou, ó, tô indo lá. Vou estrear meu cenário, minha casa. Aí ia lá. Ele e o Malu, vamos, então vamos. Aí lá assistir as nossas. Vocês criaram uma amizade mesmo, né? Não, foi. Virou um grupo, assim, maravilhoso. Muito especial. E a Josef é mineira, né? Ela é mineira. Ela é mineira. E você tá com sotaque. Você chegou aqui, eu falei, ué, será que ela é mineira? Zé Fafal. Na verdade, você puxou esse sotaque bem, né? Foi. Na verdade, eu sou muito boa de sotaque. Muito boa. Nossa, não, a Fangio surgiu. Primeira fala já foi com tudo, é outra pessoa. E o Foguinho, ele foi muito bom. Primeira vez que a gente se encontrou online, né? Aí ele... Na hora que eu... Aí ele passou a primeira cena. Aí ele falou, cara, eu tô assim, muito aliviado. Você não faz ideia. Porque eu falei, meu Deus, o que vai ser isso? Que era o texto escrito, já era. Não, a gente tinha que ler três vezes. Porque o texto escrito tinha todas essas palavras que ela fala, assim, uma atrás da outra. Ela puxava pra um mineireiro interior. A Stephanie foi que foi lá. A Stephanie, nossa. Aí ela falou que ela se inspirou numa pessoa da vida dela, que falava exatamente assim. E ela entende bem, porque, então, ela é mineira mesmo, né? É, então. E ela falava... E tinha uma pessoa na minha vida, muito importante na minha vida, que falava exatamente assim. Eu falei, não, tá explicado, porque ela escrevia, assim, os termos, as gírias, né? Tudo muito preciso. Pra covão, escotô. É, muito bom, cara. E aí, na hora que eu fiz a primeira vez, o Foguinho falou, nossa, que alívio. Porque eu achei que ia chegar uma pessoa fazendo uma caricatura absurda. E desde o começo, a minha preocupação era essa. Eu falei, não, Foguinho, eu quero fazer uma homenagem. Eu não quero fazer uma caricatura, uma piada dessa pessoa. Eu não quero que a Josefa seja uma piada. Eu quero que ela seja engraçada, porque eu quero que ela seja aquela pessoa que a gente conhece. Falei, gente, ó, tua pessoa é uma figura, né? Eu não quero fazer uma chacota ou uma caricatura de ninguém. Eu quero que ela exista. E que as pessoas que se identifiquem com ela se sintam homenageadas. Não, e não, e não caricaturadas, né? E eu falo, não, tô aliviada. Eu acho que tá bem assim. E eu tenho também essa vivência do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, que é quase ali, Minas, né? Ribeirão tem um pezinho. As pessoas já têm um lugar que falam parecido, assim, com Minas. Então, eu resgatei essa memória afetiva e trouxe pra Josefa. Que contamina, tá? Às vezes, eu já me peguei. Nossa, total. Porque a Amanda... Na cena, várias vezes, não só a Malu, como outras pessoas, alguém falava assim... Fulana, você falou igual a Josefa agora, não pode. A gente dava uma acelerada, falava, calma, a Amanda nasceu em Floripa, né? Pelas contas ali. Não, ela nasceu, mas muito pequenininha. Deve ter nascido em Floripa. A gente dá pra uma licença poética aqui. Acho que a Amanda dá. Acho que a Amanda dá. É, não. Natural, né? É, natural, é. E ainda falando um pouquinho da série, teve, assim, alguma cena que marcou vocês ou que emocionou? Ah, eu tenho. Que foi uma das primeiras que a gente gravou e que tinha uma emoção muito forte da Amanda, que é quando ela vê o Júlio beijando a Giane. E a gente tinha esse encontro na cozinha. Ah, é. Que a Josefa via a filha chorando e vai acolher na hora, assim. Então, essa cena, eu acho que foi a ligação. Foi a primeira ligação mais forte, assim. Porque a emoção veio com tudo mesmo. A gente estava super já no personagem, né? As personagens já estavam ali no gás. E é linda, assim. Eu abraçava ela que eu sentia um abraço de mãe, assim. As perninhas encolheram, assim, na cadeira. Porque aquela cena ali, eu acho que representa muito a Josefa e a Amanda. Eu vi a cena e falei, nossa, parece que eu sou uma criança mesmo. Eu realmente me aninhei ali no cloro. Sim, eu me vi ali com 10 anos de idade, assim. Abraçada, assim, apertando no peito dela, assim, pra sentir aquele aconchego. Era um vazio enorme pra Amanda naquele momento. E foi certeira essa cena. Foi uma emoção de verdade. É, essa cena pra ela, isso é muito... Acho que é marcante, né? E eu gosto muito de uma outra cena, que eu acho que ainda não foi ao ar. Que eu acho que ela faz um paralelo importante. Isso tudo que a gente falou agora, que é essa cena que eu falei. Que a Amanda tá questionando essa relação. É uma das poucas vezes que faz menção ao passado mesmo da Josefa, assim. Quando ela... A Amanda... A Josefa não sabe, né? Que a Amanda é apaixonada por Júlio. Mas a Amanda tá ali sondando, questionando a relação do Júlio e da Heloísa. E tal. E aí a Amanda traz. Mãe, como era, né? Com você e o papai, ela traz isso. E aí, porque a Josefa tá sempre nesse mood. Tatatá, tatatá, espivitada, não sei o quê. E aí, nessa hora, quando ela fala... Nossa, aí a Amanda... Elas estão ali colhendo um feijão, uma cena bonita. Elas estão ali num... Num jogo ali. É... Limpando o feijão, escolhendo o feijão. E aí, a Josefa volta pra si. Ela volta pra dentro, assim. Então, no lugar dela parar e falar... Nossa, e aí ela vai pro passado e ela conta um pouco da história. E aí, a Amanda fala, não quero mais saber também. Aí você entende um pouco também, sabe? Do quanto isso machuca a Amanda. Traz um... O abandono reflete na Amanda. O abandono refletindo na Amanda. E tem cenas da Josefa engraçadíssimas. Que também eu amei fazer, assim. Sim. Tem várias sequências, mas eu acho que aí é um pouquinho mais pra frente. Até com a própria Heloísa. Tem coisas engraçadas. Tem, 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 tem. É. E o que vocês aprenderam com elas? E o que vocês acham que o público vai aprender e vai levar delas? Ah, eu acho que em relação a toda a trajetória da Amanda. É esse olhar mais pra dentro. Essa autoconfiança. E não se... E, cara, eu acho assim, né? Falando na minha realidade, assim. Sempre buscar encontrar cada vez mais você mesma, sabe? Eu acho que a Amanda tinha que ter esse autocuidado mais forte. Pra ela tentar ver esses buracos, né? A gente tem vários buracos. E a gente fica tentando jogar eles pro lado toda hora, né? Passando por cima. Vivendo uma coisa mais plástica. Então, eu acho que se aprofundar em nós mesmos, pra gente não se perder. E não se jogar fora. Acho que a Amanda me traz um pouco isso. Vencer, né? Seria isso, né? Vencer essa ausência que ela tem, né? De alguma forma, né? É, lutar. Não perder esse foco, né? Porque essa cena que você falou mesmo. Ela tenta. Ela quer saber. Cadê o meu pai? E aí, ela sente que dói. E é ela que já quer abandonar. Então, assim, a gente ter esse olhar atento pra esses momentos. Porque todos nós temos buracos, temos dores, temos dificuldades imensas. Então, assim, sempre buscar encontrar o que faz bem pra gente. E não se doar por migalhas, né? Vamos dizer lá. De um jeito mais... É, chulo, assim, né? Mas acho que é isso. Cara, eu acho que a Josefa, ela traz muitas coisas legais, assim. Eu acho que essa dignidade que ela tem de valores, sabe? Esse lugar dessa mulher que provavelmente não teve uma vida fácil, mas ela traz essa espinha dorsal tão poderosa, assim. E numa mulher muito simples, né? Essa sabedoria mesmo que ela tem, amorosa, sobre a vida. Essa atitude, sabe? Que ela tem em relação à vida que você mesmo trouxe. Eu acho isso um dos grandes ensinamentos, assim. E uma mulher que pode ser considerada, é muito simples, simplista mesmo, né? Uma mulher que não teve estudo, né? Que teve uma vida sofrida, que não tem instrução. Mas não é sobre isso, né? É sobre essa índole, é sobre essa atitude em relação à vida, sabe? Eu acho que isso é um grande ensinamento. E o amor, né? Porque eu acho que ela transborda amor e afeto e sabedoria e acolhimento. E eu acho que tem também as duas, né? O que elas representam. Tem também esse ensinamento, né? Do respeito, do olhar. Amando, principalmente, o respeito pela mãe, né? Dessa troca de carinho. E fica mais potente ainda ela sendo esse contraponto à família. É um núcleo consistente e amoroso dentro de outro completamente desestruturado. E aí, trazendo esse lugar dessas mulheres, né? Que inclusive são mulheres simples, que não têm dinheiro, que não têm estrutura. Mas a estrutura é essa, a estrutura é outra. Dentro de uma família, que por fora, na embalagem, é o sonho de todo mundo, né? E que, na verdade, é um poço de não estrutura emocional, amorosa e cuidado, né? E elas ali no pequeno núcleo dela, na verdade, é tudo que alguém pode querer. Essa parceria. É o maior aprendizado, né? É o maior aprendizado. Essa troca, elas terem uma outra, né? Uhum. Essa relação de mãe e filha, né? É. Muito bonito. Que preenche, né? É. Preenche ali tantos vazios. Muitos, é. São exemplos. São. E a gente vai acompanhar muito mais agora nessa segunda temporada das duas, né? Vai, sim. Agora tem muita coisa acontecendo. Somente a Amanda, vamos ver o que vai acontecer, né? Ai, meu Deus, tá aqui, ó. Eu fico, meu Deus. É, vamos ver. O que será que o público tá achando, né? Eu fico lendo. Tem várias opiniões lá. E eu vou defender sempre. Mas de forma geral, assim, a gente vê que a galera tá curtindo muito, assim, as duas, né? É. A Josefa e a Amanda, né? É, bem o respiro cômico ali mesmo, né? A Josefa traz muito isso, né? E eu acho que elas trazem essa memória afetiva, né? Na equipe, eles já falavam, né? Eles falavam assim, ai, tem sempre alguém falando, cara, eu tive uma Josefa na minha vida, não sei o que, ou a minha avó era bem assim, ou a minha tia, ou a minha mãe, ou alguém que trabalhou na casa, uma vizinha. Se não tem, todo mundo, acho que a galera quer ter alguém. É, quer ter uma Josefa, né? É, é, é. Ai, gente, foi um prazer. Eu nem vi o tempo passar. Prazer foi mesmo. Eu vi que só a Malu tomou café, né? Eu também. Você tomou também, então vocês tomam. Você toma também café, né? Tomo. Então tá. Ih, um cafezinho, né, vá. Ah, obrigada. Ai, que delícia. Não é regra tomar café, né? Mas? Não, mas a gente ama. Não, gente. Ai, obrigada. Mas aí eu sou uma cafezeira de... Pode abrir pra ver? Lógico. O café, inclusive, faz a gente perder várias horas. Várias, aminha, várias, várias. A gente já chegou aqui de garrafa. Ah, bom papo, né? Ai, obrigada. Ai, mentira. Amei. Eba. Tomar muitos cafés. Vamos tomar muitos cafés. Vamos. A quantidade que eu gosto. Uma xícara bem grande. É, pra gente gostar muito. Exatamente. Pra quem gosta mesmo. Amei. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por você continuar acompanhando. Foi ótimo. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar, né? Sobre elas. A gente gosta. Porque a gente criou com tanto carinho. Foi. Conviveu tanto tempo com elas. Muito legal. E a gente ficou muito amiga mesmo, assim, na vida. A gente se fala quase todo dia. Quase todo dia, é verdade. Não, dá pra ver aqui. Só risada hoje, né? Sim, eu adorei. Você também, obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Não deixa de se inscrever no nosso canal pra acompanhar todas as novidades do Fora de Série, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada. E a partir da próxima semana, o Fora de Série estreia uma edição especial sobre a terceira temporada de Reis, A Rejeição. Fique ligado no nosso canal todas as terças e quintas, às sete horas da noite. E a partir da próxima semana, o Fora de Série estreia uma edição especial e a partir da próxima semana, o Fora de Série estreia uma edição especial